E tamo de volta com mais Total War Ferro Dynasty. Cara, é o seguinte... Os malditos... Estão atacando a gente por aqui ainda, né? No episódio passado a gente deu um pau neles. Eu não sei se eles vão atacar Sandaraka de novo, mas Chroma precisa terminar a construção rápido. Deixa eu ver. Pronto. Terminei a construção aqui em Chroma, porque eu acho que ela vai ser capaz de defender o ataque dos inimigos com essas unidades aqui. Eu não tenho tanta fé que vai ser fácil defender Chroma. Mas definitivamente a gente precisa tentar, né? Vamos consertar o que tá quebrado aqui. Vamos fazer pedras, né? É a melhor coisa que a gente pode fazer. Aqui embaixo seria bom fazer ordem pública, mas já tá bom a ordem pública, né? Deixa eu ver. Menos dois ordem pública aqui, mas eu vou ganhar mais comida. Eu acho que é melhor fazer isso aqui. Ou eu faço mão de obra, hein? Vamos fazer mão de obra e satisfação. Entrepostos danificados aqui em Sandaraka. Isso me deixa meio bolado. O cara quebrou meus entrepostos aqui, cara. Vou ter que consertar eles. É melhor. Hattie's rise is imminent. Do nothing to undermine it, my courtiers. Eu vou tramar contra ele. Eu vou desfalcar. Vou tirar a grana desse cara aqui. Vai ser minha sua grana. Revolta iminente em Ratusha. É meio óbvio, né? A gente tomou... O cara tomou Ratusha aqui. A gente vai ter que tomar toda essa província aqui de volta pra... De volta não, né? Vamos ter que tomar a província pra gente poder segurar a revolta. Ainda tem item pra equipar. Ah, uma lança obsidiana. Pera aí. Pera aí, pera aí. Um escudo novo de vaca. Lança obsidiana em você. Beleza. A copeste vai pro outro cara. Cadê? Caramba, toda hora o jogo manda equipar as coisas. Aqui, pronto. Uma copeste nesse cara aqui. Ah, e... General Pazu. Olha. Já tem cavalinho, já tem porreteiro. Será que eu consigo vir aqui ajudar na defesa? Eu acho que o certo é só recrutar mais. Vamos vir aqui. Keep pressing on. Keep pressing on. Vamos vir aqui. Mais dois cavalos, eu acho que vai ser ótimo. Ou eu deixo só dois... Agora eu tô em dúvida, né? Agora eu tô naquela dúvida mortal, cara. Machadeiro. Vamos recrutar mais duas milícias. Pra ver se a gente consegue defender, né? Vamos lá. Vamos passar o turno. Lembra que a gente tem três turnos pra acabar com a guerra civil. O Kurunta. Já foi derrotado aqui. Aqui é... O quê? Ítaca! O quê? Olha isso aqui, galera. Os gregos já estão aqui. What the fuck? Por que que tem um território de Ítaca aqui em cima, cara? Caralho! Ítaca fica aqui, velho. Onde tá o mouse? Os caras... Vão... Vieram aqui, cara. Caralho, isso não faz sentido nenhum. Que bizarro, velho. Do outro lado do mundo. Vamos capturar a Ratuxa em um turno só. Vamos lá. Vamos passar aqui. Ah, será que eu consigo vassalar alguém? Eu peguei a mecânica de príncipes, né? Cara, Ítaca tá aqui, velho. Do meu lado. Que estranho. Vamos ver quem mais gosta de mim. Burussanda. Esse é aleatório que gosta de mim. Nós devemos ser Ruth. Eu espero ouvir o que você tem que dizer. Não tem nenhuma opção de vassalagem. Por quê? Será que eu tenho que virar rei? Estranho, né? Estranho, né? Bem esquisito. Eu peguei um legado de vassalo que não dá pra usar. Legal. Depois eu vou ter que ver isso. Se eu virar rei e tita, talvez eu consiga vassalar. Deixa eu ver quem tá na frente. Quem tá na frente é o Kurunta. É Tarun Tasha. É ele que tá na frente. Eu não vou conseguir. Mas provavelmente eu consigo. Cara, ele tem muito ponto, Tarun Tasha. Os caras têm ponto pra Cacildes, cara. Será que eu consigo fazer paz com eles? Eles aceitam paz, ó. Vamos fazer paz aqui e vamos tirar... Tirar a pedra deles por turno. Vamos lá. 200 de pedra. 200 de dinheiro. 200 de madeira. Tirar tudo que eles têm. Pela surra que eles levaram, eles merecem perder tudo. Vamos fazer paz com ele e vamos continuar a treta aqui no meio. Vamos lá. Como a gente não vai conseguir ganhar a Guerra Civil, eu prefiro fazer paz com ele e limpar ele de recurso. É a melhor coisa que a gente faz. Aqui em Ratusha, eu vou fazer... Não, fazer o Pirox aqui não vale a pena, né? Deixa eu ver como é que tá a religião. Divindades. 700 de 800, vale a pena fazer mais. É... Mais construções religiosas. Mas vamos vir aqui em primeiro. Nas paradas aqui. Vamos fazer ouro aqui. Revolta iminente. Whatever. Ali é bronze, não é ouro, não. A gente vai ter que voltar e defender aqui. Provavelmente eu vou tomar aqui e a gente vai conseguir fazer o certo. Vamos passar. Ok. Por algum motivo... Eu vou para onde a guerra vai. Ah, surgiu um novo pretendente ao trono. Olha isso. Como surgiu um novo pretendente, vai durar mais a Guerra Civil agora? Olha. Isso é interessante. Ó, já atiçou uma guerra aqui. Eu não preciso mais mandar esse exército lá pra cima. Ele pode vir aqui e defender aquele território ali. Vamos lá. Vamos pegar aqui os negócios. E vamos subir aqui, né? Em arena. Eu vou ter que atropelar aqui o território de Andrapa, mas eu não tô nem aí. Andrapa não lembra a Embrapa? Aquela empresa brasileira lá de avião. Acho que é de avião. Bom, vamos tomar Ratusha, né? Vamos tomar a antiga capital do Império. A antiga sede do Império. Ratusha. Eu vou acender. Vamos lá. Declarar a guerra. Eles são aliados de Ansyra. Ansyra é minha vizinha. Vou ter que destruir Ansyra de qualquer jeito. Vamos lá. Jogaram a gente numa guerra fodida aqui. Ataca a cidade! Ah, a cidade vai cair rápido. Ah, ah, ah. Eles não têm um caminho fora. E eu acho que eu já... Nossa, tá todo mundo em guerra comigo agora. Deixa eu ver. Vamos recrutar um exército aqui. Só pra segurar essa região aqui. Vamos lá. Só fazer uns carinhas aqui pra, né? Segurar a porradaria aqui, né? Tem gente que faz um desafio chamado... This is Total War. Onde eles declaram guerra contra todo mundo. No turno 1. Eu acho isso uma coisa tão bizarra. E difícil de jogar. Que eu não conseguiria fazer. Eu não conseguiria fazer uma gameplay assim. Ah, torre. Deixa eu ver. Esse território é grande, né? Difícil de ser protegido. Faz uma torre aqui. Aqui faz um templo, né? Da deusa. Da deusa Shaukisha. E faz aqui o mercado. Vamos fazer mais comida aqui. O porco, que dá bastante comida. Eu estou sempre pronto. Eu estou sempre pronto. Eu acho que... Né? Eu vou vir pra cá devagar aqui. Vamos vir pra cá. E vamos ficar... Ah, não dá pra fazer emboscada aqui. Vamos fazer só o cerco rapidinho aqui. Tomar a cidade e a nossa. Esses caras não vão conseguir atacar a arena porque ela tem uma guarnição poderosa. A nossa vantagem aqui tá sendo... a ignorância dos nossos prédios aqui. Deixa eu ver. Eu poderia ter vários príncipes dominando províncias, mas eu não tô conseguindo... E eu não tô conseguindo sequer vassalar, mano. Vamos ver se já tem um filho com a idade avançada já. Esse aqui já pode... Não, não pode. Caramba, todo mundo tem entre 7 e 12 anos, né? Droga. Vamos passar. Ok. Nenhum inimigo nos atacou por enquanto. Vou continuar recrutando esses caras aqui. Ninguém nos atacou, cara. Vamos vincar pra dentro. Pegar esse maluco aqui. Vamos tomar a ratuxa. É nossa. Não teve nem defesa. Essa cabeça voando, cara. Por causa da lança. Eu nunca vou aceitar um negócio desse. Pronto. Ratuxa é nossa. Lança dourada do Grande Rei. O que? Eu ganhei a lança do Supiluliuma. Maluco. Caramba. Eu consegui a lança dourada do Grande Rei, cara. A violência é necessária. Cobre dízimo? Ah, tem como cobrar dízimo da... Tem como cobrar o dinheirinho aqui dos personagens. Eu não vou fazer isso agora, não. Cara, eu consegui a lança do Rei, doido. É, eu lembrei agora, né? Quando você toma a capital do Império, você obtém a arma, né? Isso aqui é a capital. Isso aqui é quando toma... Vira Grande Rei. Isso aqui é quando toma a capital do Kurunta, Tarun Tasha. Legal. Esse cara aqui não consegue atacar, infelizmente. Vamos destruir aquele inimigo ali. Vamos acabar com ele aqui. Eu adoro as planícias... As montanhas, né? Da... Dessa terra aqui. Desse território dos Ititas. Esse cara é bem fraquinho. Auto resolver. Vitória em contestar. Um cavalinho vai perder vida, não tem problema, não. Ó, de novo. A cabeça, viu? Ah, mano, eles têm que mudar isso, galera. Nossa força está em paralelo. Essa cabeça voando é algo muito feio, muito ruim. Ah, tá. Tudo bem. Defendemos aqui. Eu vou conquistar. Ratuxa está toda quebrada. Vai ser uma capital para recrutar guerreiros. Eu pretendo fazer isso. Recursos aqui. Eu acho que eu vou tirar isso aqui. Esse prédio de recurso. Deixa esse de mão de obra. Deixa esse aqui. Vou deixar uns prédios aqui muito importantes aqui. Como esse reino é grande, a instalagem do viajante vai ser útil aqui. Deixa eu ver... Eu preciso de Pocotó, não é? Salão de agrupamento vai ser meu próximo prédio. Preciso de Pocotós para poder ir de um lugar para o outro aqui. Eu espero que eu não seja forçado a exercer a poder da minha estaciona. Eu acho que eu vou bufar o desfalque, né? Ameaçar, desacreditar, chantagear a rapata e não fazer nada. É, não tem jeito. O Purunta vai ser o próximo rei. A última vez que eu ouvi tantas palavras suaves, eu estava no cradão. Deixa eu ver... Complexo jurídico real seria bom de fazer também. Mas não vai ajudar em absolutamente nada, por enquanto. O que você tem aqui para equipar, maluco? Curandeiro. Ok. Nada pode ser construído aqui que vai ajudar. Agora eu tenho que tomar os meus vizinhos aqui. A Embrapa, Cratera. Tem que tomar os meus vizinhos... A região dos meus vizinhos aqui. Depender com esses caras aqui. Fraquinhos e... Dominar as regiões do meio aqui. Eu acho que esse cara aqui sozinho destrói Hachi. E unifica essa província de Ratuxa. Sozinho. Vamos passar e vamos rezar para não morrer. Aê! Passamos o turno. Destruímos o complexo aqui. E olha... Isso aqui é interessante. Ratuxa está nível 1, cara. Destruíram a capital do Império, né? Eu vou melhorar aqui logo com o Upgrade. Vamos ver o que eu posso fazer aqui para melhorar essa cidade. Não tem muito que eu possa fazer aqui, não. Recrutamento de generais. Isso aqui é inútil. Até que... Não é inútil, né? Tudo bem que a gente pode recrutar uns generais mais fortes. Mas eu não quero isso, não. Casa de parteiras ajuda na... Na cura do lugar, né? Vamos fazer uma casa de parteiras para a gente poder fazer ali depois a... O prédio que ajuda... O prédio que recluta vai ter espaço ainda. Vamos ficar aqui na beirada. Continua a ir. Hattie vai se levantar de novo. Cadê os inimigos aqui que não descem para nos atacar? Eu acho que a gente pegou eles de surpresa, né? Nome de descer de água. Aqui não tem como atacar. Nossa, aqui é impossível. Nós temos que ser desculhados. Ali o território é impossível de atacar, doido. Vamos lá. Desconto para... Coisa militar. Desconto para... Recrutamento. Desconto para... Tira isso aqui. Pronto. Desconto para recrutamento e para prédio militar. Isso aqui é melhor. O desfalque vai acontecer. Eu vou prejudicar o idiota. Tenho a ação da corte. É... É... O rei não pode ser sabotado, né? Desacreditar o rei nem funciona direito. Ah, tem um cara tentando desacreditar o maluco que eu tô desacreditando. Não vou deixar, não. Deixa eu ver melhor aqui um pilar aqui. Movimento aqui. E vamos vir para a beirada aqui. Vamos lá. Dezoito de vinte. Vou recrutar mais duas unidades aqui para compensar esse exército aqui, né? Olha, tem carruagem, galera. Tem unidades frígeas. Tem machadeiros, saqueadores, casca. Caramba. Lanceiros anatolianos. Olha... Eu tenho um, né? Vamos fazer o seguinte. Duas chariotes... Eu acho que duas chariotes tá ótimo. E vamos fazer o seguinte. Pega... Manda esses Luvitas embora. Refruta dois lanceiros anatolianos aqui. Agora o meu exército não vai mais morrer. Agora o nosso exército vai... Vai destruir qualquer um aqui. Os Etitas são simplesmente indestrutíveis. Manutenção aqui. Eu vou para Andrapa agora, né? Eu não sou fã. Ou embrapa para os mais chegados. Para a glória de Hattie. Beleza. Eu posso recrutar alguma coisa. Agora eu posso até recrutar, né? Bem, last. Mas o outro já tá recrutando ali, então eu não vou ter espaço para recrutamento. Ficou para a guerra. Esse território ainda é meu, né? Ainda é o território de Ratuxa aqui. Vamos ficar aqui emboscando com esse exército pequenininho. Tem que ser sujo, galera. Tem que ter sujeira. Tem que ter ódio no coração. Tem que pensar em coisas sujas, coisas erradas. Senão não ganha desses caras aqui, não. Aqui em Andrapa acho que não tem nem defesa. Ah, tem uma... Tem um... Nossa, tem uma guarnição pesada aqui. Acho que eu posso segurar a guarnição com o exército pequeno. Segura a guarnição aqui com esse exército que é pequenininho. Vamos vir aqui. Na beirada aqui. Pronto. Segura com esse exército aqui e ataca com esse aqui. Vem para passar por aqui. Aqui vai levar quanto tempo? Vai levar um tempinho. Vamos vir aqui. Eu acho que dá para fazer isso. Tomara que dê para fazer. Ou será que eu faço isso aqui? Já vamos passar para cá já. Pronto. Estou do outro lado já. Não tem problema. Eu acho que dá para fazer. Caramba, hein? Nos atacaram do lado do entreposto. Sendo muito sincero. Dá para ganhar essa batalha aqui. Do lado do entreposto. Caramba, o foda é que eu estou cansado, né? Mas vamos lá. Dá para ganhar desse cara aqui. O exército dele é forte, cara. Olha isso. Ah. Ah. Só que não tem arqueiro. Eu vou ganhar isso aqui. E vamos lá. Batalha difícil essa daqui, hein? Vamos vir aqui acabar com esses caras aqui que são os supostos reforços inimigos aqui. Não posso perder vida com esses cavalos antes da hora. Meio difícil. Meio difícil não perder vida com esses cavalos aqui, né? Eu vou ganhar isso aqui. Marcosman! Toma a flechada. A chuva atrapalha para um caramba, né? Mas... Mesmo assim... Ué! Tem um cavalo acertando... Tem um cavalo acertando o outro, cara! Caralho! Tem uma cavalaria acertando a outra aqui! Caralho! Eu nunca tinha visto uma merda dessa, cara! Tinha uma unidade acertando a outra aqui, ó. Morreu um cavalinho. Ó, isso tá errado. Não era assim nos Total War mais antigos, não. A unidade não acertava os próprios soldados, não. Isso tá diferente aqui. Não era assim antigamente. Tanto quanto os arqueiros não se acertam um na frente do outro, os cavalos não deveriam se acertar. Honore os deuses! Não faz sentido isso, cara. Espere os cavalos! Espere os cavalos! Vamos correr pra cá, que é a melhor coisa que a gente faz. Esses espadachinhos aqui estão tentando pegar a gente. Mas eles não vão conseguir pegar a gente aqui, não. Os inimigos estão aonde, hein? Gostaria de saber onde eles estão. Vamos dar uma porrada nesses espadachinhos aqui pelo lado. Vamos dar uma porrada nesses espadachinhos aqui, vai morrer bastante. Vamos vir aqui, vamos pegar esse general aqui. Não atira nos cavalinhos! Vamos, peraí! Uma hora o general vai tomar uma flechada na cara e vai morrer. Os inimigos... Ah, os inimigos estão na montanha. Beleza. Uma hora vai cair alguém aqui. Aê, tá morrendo tudo. Eu não quero tomar uma flechada cruzada. Aê, tá morrendo aqui. Aê, tá morrendo aqui. Pronto, acabou aqui. Já era. Voltando pra correr aqui. Se esse verme vai morrer ou não, eu já não sei. Vamos dar uma pequena acelerada aqui. Uma pequena aceleradinha. Pronto, morreu. Agora é o seguinte. Vem pra cá. Fica desse lado aqui. Aquela travadinha que não pode faltar. Vamos lá. Eu tenho que atrair esses caras pra cá, ó. Esses caras aqui tem que vir pra cima de mim aqui. Pra eu poder matar os caras desse lado aqui. Eu não vou conseguir dar um charge bolado por cima da montanha se eu ficar parado aqui. Vamos lá. Se esses caras forem tacar lança em mim, eu tô ferrado, né? Então eu tenho que me preocupar com eles. O foda é que tá chovendo, mas é aquilo. Tá chovendo, mas o inimigo ainda é perigoso por causa da Zagaia. A Zagaia é pouco afetada pela chuva nesse... Nesse... Nesse negócio aqui. Acho que eu posso exterminar esse maluco aqui. Vamos lá. Vem pra cá. Será que eles não tão vendo o meu exército? Acho que eles não tão vendo o meu exército. Não! Como eles não tão vendo o meu exército, eles tão vindo pelo lado aqui. Ou a IA tá sendo inteligente e tá flanqueando, né? Pronto, ataca aqui. Acabou. Pronto, acabou. Ah, mano. Ah, morreu. A Zagaia. Ah, caralho! Tá morrendo todos os meus cavalos aqui. Eu preciso ir exterminando um por um aqui pra não ter problema. Eu acho que é inevitável que eu vou ter que sacrificar os cavalinhos. Ah, vamos lá. É inevitável que eu vou ter que jogar meus cavalinhos em cima dos caras aqui. Vamos vir aqui. Eu acho que eu sou mais rápido que esses caras aqui. Vamos lá. Eu provavelmente sou mais rápido que eles. Ninguém vai pra cima de ninguém aqui. Atira ali embaixo. Ó, ó os caras dando a volta aqui, cara. Isso é coisa de filho da puta isso, não é? Dá o fear aqui. Vem pra cá, os dois porreteiros aqui. Você corre pra cá, pelo amor de Deus. Aí, pronto. Caralho! Os cavalos não estão conseguindo matar esses caras aqui. Mas eu acho que dá. Ataca aqui. Meu Deus do céu. Ó a dificuldade que a gente tem de matar os caras aqui. Não dá, mano. Aí é foda, cara. Atacanto! Um segundinho que a gente fica parado é a Batalha Relâmpago acontecendo. É a Blitzkrieg dos caras... Ó aqui, tacando lança na gente. Olha que merda. Ele é da puta! Vem pra cá. Pronto, aqui a gente destruiu o cara aqui. Vamos vir aqui com os cavalos. Esses caras estão vindo atrás da gente, eles vão se ferrar. A gente vai matar um por um aqui. Pronto, acabou. Vou mandar os cavalos atacarem um por um aqui. Será que dá pra... Pronto. A gente dispara o direto aqui. Dá um disparo direto aqui. Bota o general pra tancar aqui junto. Vem pra cá todo mundo junto, maluco! Se eu conseguir ganhar essa batalha, vai ser por causa dos cavalinhos, né? Caralho, cara! A chuva não deixa matar o cara! Pronto, consegui amassar o general inimigo aqui. Morreu. Vamos atacar esse merda aqui. Botamos todo mundo pra recrutar. Ih, ganhamos? Não acredito nisso. Botamos todo mundo pra recuar aqui, cara. Os cavalos comeram a bundinha de geral aqui. Não tô acreditando nisso. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui com os arqueiros. Orchards! Ah lá, ganhamos, cara! Meu Deus do céu, cara! Ganhamos por causa de vários fatores aqui, tá? Cavalo, chuva, terreno. Em cima do morro aqui é muito mais fácil pra gente. Caramba, que batalha foda, velho! Ó o exército do cara full HP. Ó, matamos o general. O general tinha terreno a nosso favor. Cavalo. Por causa disso que a gente ganhou. E a chuva, né? A chuva afetou a gente tanto... Não tanto quanto ele, né? Porque os hititas têm as unidades guerreiros da tempestade. Mas definitivamente foi um dos fatores que ajudou. A chuva nos ajudou, por mais que não pareça. Cadê o general? O general fugiu. Tá bom. Whatever. Ganhamos! Acirrada. Aê! Com esse ataque eles não têm defesa agora. Já era. Vou me curar. 11% é bastante. Vale a pena. Aham! Eu quero muito pegar isso aqui. Que é mestre da caça. Então vamos pegar... Uma... Olha! Crescimento de mão de obra. Tem coisa boa aqui, hein? Unidades começam sempre dispostas? É... Talvez. Movimento na terra e no mar. Influência. Deixa eu pegar isso aqui. Unidades começam sempre dispostas, né? Movimento é bom. O movimento é sexy. Mas... Ainda assim é melhor pegar outra habilidade aqui. Veteran of Hattie. Vamos lá. Always stay prepared. Veteran of Hattie. Se aproxima aqui. Hungry for war. Kill them all. Vamos atacar aqui. Eu não vou perder cavalo, né? Eu não quero perder cavalo. Não. Tive sorte. Tive sorte de não perderem um Pocotó no processo. We are indomitable. Cura de novo. They'll serve us well. Pronto. I will conquer. Prende aqui a guarnição. Pronto. Não vai ter briga agora com a guarnição. Caramba, hein? Estrategie, galera. Estrategie, no inglês, strategy. Doin my duty. Strat- Strategy. Vim pra cá vai gastar muito ponto. Então vamos logo destruir Andrapa. I will ascend. Do inglês. Strategy. I'll break you. Não precisa nem lutar. É a cirrada, mas a vitória é nossa. Toma! Eu tenho a lança dourada do Rei Tita. Ninguém me para agora. Eu vou expoliar, porque eu preciso de vida. Infelizmente, né? Quando você expolia uma região, você fica sem os recursos dela, né? Vamos consertar aqui o que tem que ser consertado. Conserto o bronze aqui. Mão de obra. Eu acho que eu quero mão de obra pra poder ter manutenção, né? É uma coisa boa. Entreposto, eu não vou fazer nenhum. Não tô nem aí. Ó, isso aqui já tá nível 12. Quando eu tiver no 13, eu vou começar a upar isso aqui de baixo. Aí a gente vai ter o mestre da caça, que é o talento mais roubadinho. Não tem o que fazer aqui, né? Talvez fazer um negócio de influência aqui. Talvez seja bom, né? Fazer dois aqui pra ruxar influência nessa província aqui. Permuta com maiônes. Ah, eu queria doar mais dinheiro. Doar não, né? Eu queria trocar mais dinheiro com você. Você aceita? Pronto, esses trades... Eu tô gostando de fazer trade com esses caras aqui. Eles tão ficando lá, eles tão me deixando em paz. Eu desfalquei o cara, né? Ou ele morreu? Eu acho que eu desfalquei alguém... É, eu desfalquei o alto juiz, provavelmente. Ahn... Eu vou desfalcar de novo. Vou ficar tirando dinheiro desse cara aqui. Não vou deixar ele ter dinheiro. Ratuxa... Eu poderia dar um... Preciso de mão de obra... Preciso de três mão de obra e de nível três na cidade, né? Caramba, mão de obra e pedra. Não vou ter. Só no próximo turno que eu vou ter. Aqui eu vou melhorar a produção de madeira. Mesmo não sendo tão útil. O meu general, M.M., tem o mesmo nome do outro general. Que eu enfrentei em batalha. Que também era M.M., né? Veteran of Hattie. Veteran of Hattie. Eu sempre achei essa fala meio bobona. For Hattie's glory. For Hattie's glory. Did I hear someone speak? Veteran of Hattie. Vamos vir pra esse lado aqui. Aqui em Duzai não tem o que fazer. Vamos recrutar dois haeiros aqui. Dois nojentos aqui. Dois nojentos aqui. Vamos tomar... Ah! Já dá pra tomar Corinaspa, né? Eu acho que eu vou vir aqui primeiro. Eu acho que eu vou vir aqui primeiro. Vamos tomar o forte aqui. Esse cara vai tentar atacar a gente. Vai! Será que vale a pena parar ele de recrutar? Ah, ele tem unidades douradas, ó. Ah, maldito. Cara, eu tô pensando... Agora eu tô pensando... Se ele vier pra cá... E tentar me destruir... Aqui tem quantos carinhas? Deixa eu ver. Ó. Aqui tem uma guarnição... Eu vou fazer ele me atacar. Noble and true. Eu vou fazer ele me atacar aqui na guarnição dele. A não ser que ele seja aquele tipo de inteligência artificial estúpida... Estúpida... Que vai embora. Pode acontecer isso também, né? O cara pode se... O cara pode simplesmente falar... Falou, meu nome é Chau. E vim direto em Ratuxa, né? Tomara que ele não faça isso. Eu vou ficar muito puto se ele fizer isso, cara. Eu vou ficar muito puto se ele fizer isso. Vamos passar. Ei, ele me atacou. Ele me atacou. Ele tem unidades muito poderosas. O que vamos fazer, Salsicha? Será que dá pra lutar? Será que se eu recuar, ele vem atrás? Eu não queria perder este exército aqui. Vamos recuar porque a gente tem chance de não enfrentar ele de novo. E o exército dele e a guarnição. Ah, filho da puta! Governo da Alásia. Governo de Ugarit. Ugarit quer trocar madeira por ouro. Eu aceito. O cara voltou a recrutar. História vai me lembrar. Em vez de me atacar, eu estou ocupado agora. E ele começou a recrutar. Deixa eu vir aqui. Todos vão tremble. Eu não posso atacar a região de Kratéia. Eu acho que ele vai recrutar as melhores unidades dele, né? É sempre assim. Vamos lá. Vamos dar um upgrade isso aqui pro nível 3. Eu tenho bastante grana, não tenho? Pronto. Já mete quinhentão aqui. Agora, no próximo turno, dá pra gente fazer isso aqui. Os maiones não conseguiram fazer o trade com a gente, é? Tá bom. Então, o que se dane, então? Norte de Hachi. Aqui precisa de... Precisa de upkeep. Aí, cara. Já acabou a pedra. Hachi vai recrutar de novo. Ah, vão vir aqui. Pessoal, homens. Eu tô com a regeneração de vida muito baixa. Porque eu decidi exterminar a população. Ah, vai acabar a guerra civil no próximo turno, não vai? A violência é necessária. Sendo muito sincero. Pegue os fogos. O que é que? O Kurunta vai ganhar. E aí a paz vai acontecer. Vai acontecer aqui. Eu espero que eu não seja forçado a exercitar a força da minha estação. O cara já cancelou a intriga aqui. Aí é foda, né? O cara cancelou a intriga. Filho da mãe. Vamos lá. Vamos desfalcar de novo aqui. Eu já posso ir em Ansyra, né? Deixa eu ver aqui a guarnição de Ansyra. Caramba, todos têm guarnição forte. Não tem um que é fraco. Se eu vier pra cá, essa região fica desprotegida. Vamos fazer o seguinte. Não tem nenhum lugar aqui que tem floresta, né? Vamos pra cá. Ah, não dá, cara. Todos esses lugares aqui tem problema de movimentação. Ah, eu tô acima. Eu passei do rio. Pode crer. Como eu passei do rio, todos os lugares aqui tem problema. Eu acho que o certo seria lutar. Ficar invisível não vai valer a pena. Vamos vim pra cá, vai. Eu quero lutar, mas ao mesmo tempo eu quero emboscar o cara. Vamos fazer uma emboscada aqui. Ahn, Duzai. Nossa, esse lugar é muito forte, cara. Como é que eu tomo essas regiões aqui? É perigoso demais. É muito perigoso. Pronto. Devasta aqui a torre. Fazendo isso. Eu venho pra cá. Tomara que não tenha nenhum exército ali pra me destruir, porque eu vou ficar muito triste. Em Kraté, acho que não tem ninguém. Norte de Hachi. Relações diplomáticas com todo mundo. Eu tô pegando a linha de relações diplomáticas, né? Essa linha aqui vai me ajudar pra caramba com os hititas. Eu queria ser amigo deles. Tá bom. Vamos passar. Se esse cara descer aqui, ele morre. Ahn. Ah, eu aceito o... Eles querem se mover aqui na minha terra? Eu aceito. Olha. Ouro por comida? Eu acho que é uma boa. Mas é muito ouro, hein? Tudo bem. Eu vou desfalcar o cara mesmo. Um desafio à legitimidade é possível? Acabou... Peraí. Peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Acabou a guerra civil. Ok. Trama na corte desmascarada? Caguei. Vai continuar. Acabou a guerra civil e o Kurunta virou o grande rei. Abaixo dele tá eu. Eu posso desafiar ele daqui a 12 turnos. Ok. Olha, nada mal. Sendo sincero. É... Eu preciso dessa região aqui pra continuar a minha campanha. Ah, o cara tá aqui ainda, velho. O Cusão tá aqui ainda, cara. Vamos fazer o seguinte. Não dá pra destruir o inimigo agora. Então eu vou ter que recrutar um novo exército aqui. Vamos lá. Let's go. Eu tenho um lanceiro pra mandar embora. Eu posso mandar esses dois caras aqui embora também, porque eu preciso. Então, um lanceiro. Dois machadeiros, dois bárbaros, dois cimérios, puto da vida. Dois caras que perdem a esposa, brincadeira. Ahn... Eu acho que eu tenho o suficiente pra... Atropelar os outros agora. Carruagens vão ajudar bastante. Esses espadachinhos aqui são fracos. Nem vale mais a pena tê-los. Na verdade, vale a pena ter um, né? Quer dizer, vale a pena ter quatro. Vou mandar embora isso aqui. Pronto, vem uma carruagem. Esse exército aqui é capaz de desafiar esse cara aqui. O outro não é. E tem uma vaga na corte. Eu não posso colocar um filho meu, não. Vamos lá. A gente vai sabotar esse cara aqui em quatro turnos. Na guerra civil, as coisas ficam... Funcionam melhor, né? Fora da guerra civil, você não tem tanto bônus de sabotagem. Aê. Mão de obra. Precisa de mão de obra e... Precisa de pedra, né? Eu vou fazer isso aqui porque reduz o custo militar das coisas. Aqui vai revoltar. Não tem o que fazer aqui. O que eu faço ali em cima naquela droga ali? Acho que eu vou ter que voltar, né? Não tem mais escolha. Eu... Como não precisa mais de exército, eu vou desfazer esse exército aqui. Pronto. Diminui o grau administrativo. Né? Não precisa mais tretar. Agora é o seguinte. Eu preciso voltar a tretar com esse merda aqui. Mas só depois. Eu vou fazer o seguinte. Vem você pra cá. Esse cara aqui eu acho que eu vou mandar embora também, né? Não precisa mais. Pronto. Dois exércitos é o suficiente pra se mover pra lá e pra cá. O foda é que esse cara ainda é amigo daquele outro cara ali. Deixa eu ver aqui. Cadê? Hachi. Eu vou unir essa terra. Ah, não é mais não. Hachi tá fraquinha. Eu acho que eu vou destruir Hachi. Eles não tem mais aliados. Meio que acabou com a guerra. Os aliados de Hachi acabaram com a guerra, né? Ok. Vamos subir aqui então. Vamos acabar com Hachi em um turno. Quer dizer, não vamos sair atacando, né? Aqui nessa região em Zara, das lojas Zara, o que que acontece se eu fizer isso aqui? Eu vou deixar sem... Eu vou deixar isento aqui de, né? Isento de imposto aqui pra poder recrutar outros generais nessa região aqui pra fazer uma defesa aqui. Ou eu mesmo venho aqui depois e defendo. Olha só. Lanceiro bom. Lanceiro merda. Lanceiro bom. Olha só. Tem uns caras bons aqui. Vamos fazer o seguinte em Zara então. Recruta esse general aqui. Eu vou pegar os carinhas que estão aqui no refúgio de guerreiro. Aí eu vou poder me defender da... Da revolta. Por isso que eu faço o refúgio de guerreiro, galera. Vocês aí que não fazem o refúgio de guerreiros... Refúgio de guerreiro serve pra isso. Eu tenho um mini exército ali pronto já que eu não precisei nem recrutar. Vamos lá. O grau de veneração com Shauksha subiu. Isso é bom. O grau de AE 800. Beleza. Tá no máximo. Já estamos prontos pra... Já estamos prontos... No português foi destruído agora. Já estamos prontos para descobrir uma nova divindade. Uma nova divindade para... Para poder adorar. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui nessa região. Olha, influência e XP por exércitos recrutados é uma boa, né? Nessa região aqui. Talvez seja bom. Vamos gastar um dinheiro aqui pra desfalcar esse cara aqui? Pronto, a gente usa um ajudar aqui. Só pra gente poder desfalcar o cara e ganhar um dinheirão. Cadê meu exército? Complicado se mover por essas regiões aqui. Eu já tô com um exército bonito aqui. Tudo douradinho. É uma pena que nesse turno não vai ser possível atacar. Vamos declarar a guerra. Ele tá sozinho. Ah, mano. Pera aí. Eu acho que eu vou trair, mano. Eu sou simério. Eu não tô nem aí. Eu sou simério, cara. Sinto muito aí pra você. Vamos devastar o santuário da tua deusa aqui. Eu sou simério, irmão. Vamos fazer uma emboscada aqui. E se ele tentar atacar esse exército aqui, ele se ferra bonito. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Um, dois, três, quatro. Eu acho que eu posso mandar esse cara embora, né? Eu vou mandar esse espadachinho embora também. Recruta uma carruagem aqui. E recruta uns lanceiros melhores, né? Acho que uns três lanceiros tá bom. Tá bom. Uma carruagem, três lanceiros. Vem aqui, general Pazu. Vamos catar os guerreirinhos aqui. Pronto. Cara, são lanceiros egeus. Olha isso aqui. São lanceiros egeus muito fortes, né? Vamos lá. Vamos ativar de novo aqui. Vai ter revolta? Vai. A gente recruta aqui. Um fundeiro. Pronto. E defende no próximo turno da revolta, o que vai ter. Eu não vou conseguir fazer essa quest aqui de todas as minhas províncias ficarem positivas. Infelizmente. Tá tudo vermelho. Mas eu vou deixar rolando, né? Vai que eu consigo. Bom. Eu espero ser atacado. Vamos lá. Emboscada. Ah. 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 Filho de uma égua. Eu vou perder uma carruagem. Mas eu vou ganhar desse cara aqui. Ah. Você me custou uma carruagem. Nojento. Caramba. Derrotei o exército real dele. Todo o exército real dele já era. Foi dizimado. Olha. Tudo dourado, cara. Nojento. Eu quero tudo que você tem. Não há limites para a minha glória. Eu vou para onde a guerra vai. A mão que guia. Começa uma trama contra o alto juiz. Olha. Não, 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 não. Eu já estou fazendo a minha trama aqui contra o cara. Eu já estou desfalcando o cara. Junto uma carruagem na outra aqui. Pronto. Caramba, que batalha. Nós destruímos o cara. Pega aqui mais pontinhos. Esse cara aqui recrutou o suficiente já. Eu não ia recrutar a carruagem porque eu tenho cavalinhos. Mas aí eu fiquei pensando. Cavalinhos são bons. Porém, carruagens atropelam os caras, né? Os cavalinhos são bons para matar os outros. Matar as unidades de longo alcance, né? Vamos ver aqui. Segura aqui para não ter batalha, né? Aqui é nosso. Vitória incontestável. Carruagem vai perder vida. É nosso. Ó. Ó. Nossa. Caraca. Pera. O machado é esse? Machado em forma de meia lua. Caramba. Não, mas peraí. Está no lugar da lança do rei. Ah, está no lugar da lança do grande rei. Como eu perdi a lança... Como acabou a guerra civil, eu perdi a lança. É, eu perdi a lança do grande rei. Droga. Ok. Vamos depositar aqui dentro. Isso aqui é interessante. Vamos vir aqui. Oh, porra. Não dá para... Depositar nada aqui, jogo. O jogo não deixa. Vamos depositar aqui dentro. Das nossas fronteiras aqui e tudo. Por quê? Ah, o líder do forte está recuperando. Você pode trocar unidades em um turno. Beleza. Beleza, jogo. Obrigado por ter me educado. Eu me desenvolvo e evoluo com o meu jogo. Eu me desenvolvo e evoluo com o meu jogo. Vamos pegar o resto aqui. Vamos lá. Manda embora esses caras aqui. Esses malucos da pedrada aqui. Eu acho que eu vou estar usando dois lanceiros casca, esses assaltantes aqui. Esses caras são melhores, na minha opinião. Esses assaltantes casca são mais eficientes no serviço. E vou estar utilizando. Esse aqui tem mais dano de projétil, esse tem mais alcance. Vamos usar o azagareiro frígio renomado. Um só. E esse exército vai ser o suficiente para parar os inimigos. Ou será que seria bom ter uma carruagem? Espera aí. Vamos recrutar mais uma carruagem por lá. Eu vou usar as carruagens junto da infantaria e eu vou ruxar. Eu não vou usar esse exército parado, não. Por que o jogo fica me falando? Ah, tá. Desconto da corte aqui. Conserto o que tá quebrado aqui. O que que tá quebrado aqui? Ah, isso aqui eu já tenho, né? Desfaz. Conserta aqui. Ah, faz madeira. Ou faz influência. Deixa eu ver. Acho que eu vou fazer... Vou fazer uma bastilha aqui. Não precisa se preocupar com tanta coisa no momento. Aí, pronto. Cavalinho agora. Oh, 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 oh. Ratuxa. Vamos melhorar aqui a... A ordem pública. Zipalanda. Melhora aqui. Ou melhora a questão da influência e da satisfação. Acho que é melhor melhorar isso aqui. Pazu. Consorte Egeia. Oh, o cara agora tem uma grega pra brincar à noite. Vamos lutar contra esses malucos aqui. Vamos lá. E vamos lá. Esse exército é levinho. Eles conseguem correr, cara. Oh, oh, oh. Eu gosto do design das unidades hititas. Dá pra ver que eles eram mais desenvolvidos que os gregos e outros... Os gregos não, né? Os gregos são mais desenvolvidos na metalurgia, né? Pelo menos no design e na facilidade de usar a armadura. Mas dá pra ver que os hititas tinham tropas profissionais... Diferente dos egípcios que lutavam com camponeses descalços, né? Tudo bem que no deserto não tem como você ter armadura, né? Você não consegue lutar de armadura no deserto. Você morre de calor, né? Mas dá pra ver que os outros povos se adaptavam muito melhor ao terreno. Do que alguns povos. Eu não sei como que foi o empate do Império Hitita e dos egípcios... Na batalha de Cádiz... Se os hititas têm melhores carruagens e... E soldados do que os egípcios. Se você parar pra pensar em termos de... Em termos de... Armadura e outras coisas, né? Talvez os hititas estivessem mais fracos do que... Eles são... Eles são demonstrados no jogo, né? E talvez as carruagens fossem o diferencial na batalha de Cádiz e não a infantaria. Talvez tenha sido por isso que eles tenham sido... Derrotados entre aspas, porque foi um empate. Vamos lá, vamos rápido aqui. Atida aqui. E pra cá. Esse jogo deveria ter sido lançado desse jeito desde o começo. Isso é a única coisa que me deixa meio puto com o fato dele ser... Um jogo da Era do Bronze que fracassou em ter... Fracassou nessa imersão que ele poderia proporcionar. Ele fracassou nisso. A única coisa que eu acho que ele fracassou. Vamos jogar lança lá atrás. Ó. Matelada aqui. Chegou. Ó, 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 ó. Os lanceiros casca, dão muito dano, cara, ó. O dano de investida deles é fudido, cara. Vamos jogar lança lá atrás. É só o que eu preciso aqui. Between the eyes. No meio dos olhos. Ó o cara lutando aqui. Toma, chute. Aqui tá morrendo tudo, ó. Os agaeiros tão matando os caras aqui e tudo. Tá sobrando nada. Vamos lá. Olha, tá morrendo tudo mesmo. Vamos vir pra cá. Aquela travada que não pode faltar tá acontecendo devagar, mas tá mais estável. Inclusive, se inscrevam no canal aí pra eu poder fazer um PC melhor pra não ter mais essas travadas. Quem quiser aí, só deixa o like, se inscreve, comenta e já tá de bom tamanho. Vocês já estariam ajudando o canal para um cacindos. Vamos lá, nas costas aqui. Aê! Os lanceiros, eles não só chargem, eles dão uma porradinha, né? Isso é novo, isso não tinha no jogo antes. Esse update de letalidade adicionou alguns movesets pros caras que não tinham antes. Vamos lá, vamos matar o general agora. Tô sobrando aqui. Vamos lá. Vira esses caras aqui, esses... Esses agaieiros aqui. O general não quer fugir não, cara? Dá pra ficar lutando até a morte aí, generalzinho. Morre, cara. O cara não morre, desgraça. Vai embora, doido. Olha o cara com a bandeira aqui, galera. Olha o cara sem cabeça lutando. Mais um sem cabeça. Caramba! A música! Agora, liga-me e morre! Aê! Finaliza esse cara aqui. Pra não ter mais rebelião aqui. Termina de matar aqui. Mata o líder da revolta, que a revolta acaba. Ah, eles não querem que a revolta acabe! Eles querem o soldo militar pra sempre! Olha os caras parados aqui. Os gregos tudo atrapalhando. Um monte de formiga, mano. Não acredito, cara. Negócio chato. Pra cá. Acho que agora dá. Acho que agora tá matando aqui. Ou não. Meu Deus do céu. Olha isso. Não vai matar. Mata o cara logo, cara. Falta pouco. Cinco. Ah, morreu. Caramba! Que demora! Ó! Ó! Caramba! Não sobrou nada. Nada. Do general inimigo para contar a história. Eles vão ficar em chãs. On eu vou. A blade of Hati. Bom, eu quero que Zara não revolte. Acabou com a ordem. Vamos terminar de matar o cara. Eu não vou poder impedir que Zara revolte, pelo que eu tô vendo. Eu vou ter que manter... Eu vou ter que manter aqui o upkeep, as paradas, né? E ela vai revoltar. Não tem como impedir, não. Não tem como impedir a revolta da cidade, capitão. A blade of Hati. E eu vou ter que destruir os outros caras aqui. Ansira, Frigia, Ascânia. Quando eu tiver um grande pedação de terra, eu começo a vassalar. Provavelmente que eu... É provável que eu não vou conseguir vassalar, cara. Não tá nem aparecendo opção. Isso é muito esquisito. Será que é porque eu não sou parte da família real? Vamos ver aqui. Ele me odeia, o Kurunta, né? Confiabilidade é uma das coisas que tá impedindo, né? Como eu ataquei o cara e destruí ele, a minha confiabilidade caiu para um Cassildes, né? Eu vou ter melhores relações diplomáticas daqui a pouco, mas a confiabilidade já era. A missão aqui não vai dar pra completar. Esses gregos aqui estão fazendo o que aqui, meu irmão? Estranho, né? O Lys está fazendo o que aqui nas nossas terras hititas, hein? Meio merda, né? Eles não deveriam estar aqui. Acho que eu vou marchar pra cima desses caras aqui, né? Tomar a região de Ansira. Destruir esses caras aqui. O problema é que depois de fazer paz... Vamos vir aqui. O problema é que depois que a guerra acaba... Depois que a guerra acaba, a gente desonrar acordos é um problema, né? Ok. Acho que agora as relações diplomáticas vão melhorar um pouquinho mais, né? Eu sou desleal. Todo mundo me odeia. Ahn... Deixa eu ver se dá pra fazer pactos de não agressão. Nós temos que ser desleal. Quem pelo menos tá na fronteira aqui, vamos ver. Eles querem... Eles vão me dar uma região? O que você vai me dar? Essa sua região tem o que de bom? Tem bronze? Ah... Eu vou dar... Eu vou dar a Amazia pra ele. Não, a Amazia é ouro. Não, sai fora. Não tem como não. Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu ver se eu consigo buscar outro tipo de acordo com você. Um casamento? Ahn... Eu mando um dos meus pra tua... Pra tua região aí. Caramba, agora fudeu. Pera aí. Deixa eu ver. Eu acho que eu posso mandar um general pra lá. Meia idade, general inexperiente, nunca esteve em matrimônio, aventureiro. Ele pode casar com a mulher do cara. Ah, não vai dar certo, droga. Menos 15. Por causa da nossa avaliação de confiabilidade. A gente é... A gente é do curriscado, galera. A gente traiu os outros. E as coisas agora não estão mais dando certo na diplomacia. Mas, esse é o preço de se jogar com personagens babacas, né? Esse é o preço de ser um cimério, né? Cimérios não temer as palavras. Como dizia Conan, o bárbaro. O cimério não trata da mentira. Mentira é coisa dos civilizados. Me dá pedra. Eu quero pedra aqui. Eu vou dar ouro pra você. Aí, pronto. Fica de boa. Não quero fazer muito acordo com vocês, não. Que vocês são babacas. Vamos melhorar essa região aqui com... Distrito dos Escultores de Pedra. Isso aqui vai diminuir muito o custo de construções da região. Isso aqui vai melhorar pra caramba. Vamos fazer agora a mão de obra. Pronto. Agora a mão de obra aqui vai crescer pra Cacildes. Permuta com os maiones. Eu tenho condições de fornecer bastante ouro pra ele. Ah, eles não têm condições de fornecer nada pra mim. Deixa eu ver aqui. Madeira. 200? Não. Acho que 190 tá bom. Pera aí. Caralho. Aí, pronto. Fornece madeira pra eu aí, grego. General não movimentado. Bom, é a hora da verdade, né? Vamos jogar umas unidades aqui dentro desse forte aqui. Umas unidades fracas, né? Espadachim. Pra diminuir o upkeep do exército, né? Joga uns caras aqui. E vamos vir aqui. Eu queria pegar bônus com a religião, mas já era. This is the moment of truth. Agora é o momento da verdade, hein? Será que eu posso fazer guerra com esses caras aqui? Ou o jogo ainda considera que é uma traição? Eu acho que o jogo ainda vai considerar uma traição. Vamos ver. Guerra com Anseera. Eles são aliados da Frigia Ascânia. Vamos ver. Ah, droga. Minha confiabilidade vai pro cacete, cara. E se eu fizer com a Frigia Ascânia? Não dá pra fazer guerra com ninguém, cara. Olha. Então não temos escolha. Vamos ter que expulsar os gregos daqui, galera. A força. Por enquanto não dá pra guerrear com Anseera. Vamos ter que expulsar Ítaca da nossa terra aqui. Vamos correr lá pra cima. Vamos expulsar os gregos daqui. I don't want any Greek to my lands. Esse aqui vai revoltar de novo? Provavelmente vai revoltar de novo. Esse lugar é... Esse lugar é extremamente problemático. Eu acho que se ele for revoltar de novo não é problema nosso. Olha lá. Kumani, Kanesh. Tem toda uma região aqui que eu posso pegar pra mim. Vamos lá. Vamos tomar essa região inteira pra gente aqui. Sem perder tempo. Kumani, Kanesh. Caramba, dá pra crescer aqui só tomando essas terras aqui devastadas? Caramba, hein? Quem foi que devastou essa merda? Bom, falhou ali o objetivo, né? Mas eu vou conseguir destruir os gregos aqui. Será que eu tenho algum pacto com ele que eu não lembro? Não tem nenhum pacto com Ítaca. Nenhum. Então, o que você proposta? Cara, os... Eles são aliados de Micenas e Knossos. Olha. Que venham. Pois que venham todos. Eu vou lutar pela legitimidade da coroa. Expulsando forasteiros das terras de Ratuxa. Caramba. Olha isso. Buru Sanda tomou essa região aqui. O que aconteceu? O que aconteceu com Ítaca? Nossa. Aí não. Aí não. Aí os caras destruíram os meus sonhos, cara. Ah. Eu queria ter expandido. Buru Sanda tomou a região aqui. E Buru Sanda é meu amigo. Ah, não, cara. Tá, deixa eu ver se eu consigo fazer uma aliança defensiva. Eles querem corneaspa. Não dá. Sinto muito, Buru Sanda, mas corneaspa não vai ser possível. Vamos ver se eu consigo entregar algo pra eles pra fazer uma aliança defensiva. Acho que mil de dinheiro. Caramba, não dá. Deixa eu ver. Mil de bronze. Caramba, não vai rolar. A minha confiabilidade caiu tanto. Na real, não é nem a confiabilidade isso aqui. É a dificuldade mesmo de conseguir o acordo. Nem vai dar pra tomar a região. Que merda, cara. A história vai me lembrar. Eles morreram hoje. Aê, agora teremos mais ouro. Sarisha e Kanesh vão ser as próximas regiões. Buru Sanda vai tentar dominar. E o Kurunta também. Eu já tô vendo isso. Eles vão tentar dominar essas regiões pra eles. Eles vão tentar chegar primeiro, né? Provavelmente. Vamos tentar chegar com o nosso... Nosso cara aqui primeiro. Born to spill blood. É provável que eu não vai conseguir. Nossa, Kanesh é uma cidade grande, cara. Caramba, Kanesh é uma cidade bem grande. Eu vou vir aqui. Kanesh vai ser a nossa fronteira entre os outros caras aqui. Sarisha também. Vaga na corte. Desfalcamos o cara com sucesso. Tamo com dinheiro pra caciu-lhes. Suprimir uma revolta. Dar uma sentença. Vamos pegar isso aqui. Dar uma sentença é interessante. Caçada humana. Os comandantes de Ratusha relatam que os estoques de alimentos das guarnições foram destruídos por incêndios criminosos em diferentes partes do reino. Após uma extensa caçada, os soldados capturaram um único fugitivo, que eles afirmam ser o único responsável por essa devastação perpetrada como um ato de vingança. Apesar de o homem reconhecer a própria culpa, você não deixa de se impressionar com a extensão da destruição. Embora exista o risco de que ele possa se voltar contra o exército novamente, se tiver uma segunda chance, a ideia de soltá-lo sobre os inimigos de Ratusha é tentadora. Olha. Contratá-lo como sabotador vai me dar menos relação diplomática com Ititas. Presida. Olha. Mais satisfação pra todo mundo. Olha, eu vou pegar isso aqui. Punir o incendiário. Morte ao incendiário. Ainda ganhei dinheiro. Ainda ganhei comida. O garite. Eu não vou fazer acordo com o garite porque eu tô com pouca madeira. Deixa eu ver. Aqui embaixo eu poderia dar um upgrade boladão aqui. Melhorar aqui. Ou eu melhoro isso aqui? Influência e legitimidade pra províncias adjacentes. Ela tá adjacente de outras províncias aqui. Eu vou... Ah, eu posso melhorar isso aqui, ó. Que dá recurso. E é o mais importante no momento. Aqui em Andrapa, eu acho que eu tenho que melhorar isso aqui. Não adianta. Senão vai revoltar de novo. Andrapa tá fazendo fronteira com Kratéia, Duzá e Dastan... E da... Dastaná. Eu vou ter que tomar essas regiões todas aqui. Senão eu tô fudido. Cadê o maluco aqui? Vamos ter que passar o turno, né? Mas cadê o... Cadê o soldado abatido aqui? Vou vir pra cá pegar os bônus aqui. Pega isso aqui. Eu acho que eu não vou tá soltando o soldado dentro desse forte, não. Mas definitivamente deveria deixar uma guarnição aqui, me ratuxa. Caso eu queira brigar com os vizinhos, eu vou precisar. Pra cá. Ó o caminho, cara. Tudo isso porque a gente fez o... O burrinho aqui, ó. A estalagem do viajante. Como o território é grande... A estalagem do viajante ajuda. All for Hattie! Logo, logo a gente vai tá brigando com o Kurunta novamente. Eu não fiz pacto de não agressão com o Kurunta. Então, provavelmente... A gente vai ter que brigar. Tudo de novo daqui a pouco. Vamos lá. Vamos passar e vamos tomar essas duas regiões aqui. Sarisha e Kanesh. Eu tô em déficit de bronze, né? Esse cara aqui não vai conseguir tomar Sarisha, infelizmente. Esse véio aqui. Deixa eu ver se esse aqui consegue. Esse aqui consegue. Vamos colonizar Sarisha. E vamos colonizar Kanesh. Pronto, galera. Nós fizemos isso. Conseguimos uma província nova sem precisar brigar. Isso é o nosso lado. Eu já considero isso uma vitória. Pronto. Pronto. Reconstrói aqui. Reconstrói aqui. Faz ouro aqui. Melhor aqui. É nosso. Galera, eu vou encerrar por aqui. A gente se vê no próximo episódio de Total War Feral Dynasty. Eu queria ter feito muitas coisas aqui, mas o jogo não deixou. Nosso território tá crescendo. Eu queria muito ter destruído os caras. Tomado toda a ratuxa. Eu tomei ratuxa aqui, que é uma região especial, né? Eu queria muito destruir tudo do meu jeito, mas não deixou. Eu vou, logo no próximo episódio, tentar conseguir outro deus, né? Depois que eu pegar isso aqui, ó. Laço entre irmãos. Quando eu me alio com Ititas, eu ganho bronze. Aí as coisas vão melhorar um pouquinho. Mas aí eu vou tá pegando, provavelmente, outra divindade e tudo mais. Vou tá descendo aqui. E isso aqui vai ajudar para um caçóides. Obrigado por ter assistido e... Cadê? Cadê o general? Ó a cidade queimada, mano. Caralho. Fui!